Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Vamos fazer hoje, gente, um super tempero completo com alecrim. Aí, lindo, alecrim. É assim, quem tá fazendo agora aqui, esse tempero é meu cunhado. Esse tempero, gente, ele tá fazendo porque ele vai temperar o pernil, mas você pode usar pra carne, pode usar pra tudo, gente. Ele pra carne, pra pernil, pra tudo que você achar melhor, tá bom? E assim, ele vai usar, ó, tá vendo ele soltando aí, né? Aí ali, gente, tem o quê? Alho, cebola. Ele vai colocar todos aqueles ingredientes que eu falei pra vocês, tá? Ó, cebola, tá vendo? Tá tudo aqui no processador. Aí você pode congelar também essa maravilha. A Mirban congela nos saquinhos, tá? De chup-chup. E você, ele vai fazer isso aqui pra temperar o pernil e depois o restante ele vai congelar. E vocês vão ver essa maravilha. Olha aqui, ó, bem processadinho, né? Aí ele vai colocar, gente, ó, tá vendo? Vai colocar agora os outros ingredientes, né? Do tempero. E aí ela vai colocar pimentão de todas as cores. Aí ela também congela o pimentão, né? Que tem vídeo aqui no canal, tá? De pimentão congelado também no saquinho. Pimentão congelado de tudo que é forma, gente, que é muito bom congelar pimentão. Porque aqui no mercado a gente compra aqueles pimentões que vem as três cores. Aí a gente sempre corta e já congela. E aí ela também congela aqui, ó. Tá processando aqui, ó. Tá bom? Aí vamos colocar aqui o sal. É importante colocar o sal, gente. Claro que ele vai temperar o pernil, vai ter que ter sal, né? Mas só vai se você for deixar no pote na geladeira, porque o sal conserva o tempero, tá bom? Aqui, ó, vai colocar a páprica, tá vendo? Vai colocar a pimenta do reino, os pimentões de três cores. Vamos deixar esse tempero super completo. Vai colocar salsinha, cebolinha, tá bom? Fica muito, muito bom. Um super tempero. Esse tempero aqui, ó, nossa, no pernil, gente, fica um espetáculo, hein? E carne também, super dá certo com carne. E é o alecrim, ó, pimenta do reino, né? Então é o tempero com alecrim, né? Que muita gente adora. Aqui no canal a gente tem uma playlist de temperos. Olha aqui, ó, o pimentão picadinho, congelado, que maravilha. Aí vai colocar aí um pouco do pimentão. Que maravilha. Salsinha, cebolinha, o que tiver, gente, né? Tá vendo aí, ó? Salsinha, cebolinha, cebolinha, tá? A cebolinha também é congelada. Olha que maravilha. Tá vendo? Congelada também, gente, ó. Muito bom, né? E aí, agora, é, vamos processar, né? Aí, no, direitinho. E colocar, ela vai, a gente vai temperar o pernil, né? Meu cara vai temperar o pernil agora. E aí, depois, ela vai pôr o restante nos saquinhos pra congelar, gente. Um super tempero com alecrim. Olha aí, ó. Esse processador é tudo. Gente, é muito bom o processador. É, eu, é desse da Filco, viu? Um. Olha aí, que maravilha. Olha, ficou uma pasta. Tá vendo? Olha que delícia de tempero, gente. Pera aí, que a câmera tá meio... Agora se focou. Olha aí, ó. Que delícia de tempero, gente. E aí, é, vai temperar agora o pernil com ele, né? E eu vou mostrar aí pra vocês como a minha irmã coloca no saquinho, tá? Do sorvete pra congelar. Ó, tá vendo? Ela vai usar uma parte, né? Pra temperar o pernil, tudo certinho. E ela vai congelar também, gente. Ela põe aqui, ó, no saquinho, ó. Super dá certo, tá? Congelar tempero. É, no vídeo de ontem, saiu aqui o tempero, né? De alho. Ela também congela. Eu coloquei aí, só que ela congelou em cubos. Eu super adorei a ideia, tá? Porque aí, se você quiser, você pega quantos cubinhos você quiser, né? Congelado. E já coloca pra fazer a comida, gente. Dá uma olhadinha no vídeo de ontem, que foi muito legal. A ideia de congelar o alho, né? Uma pasta de alho, tempera... No tempero, né? Tempero de alho em cubos, tá? Aí ela coloca aqui, ó. Amarra e põe pra congelar, gente. Quando quiser, só abre o saquinho, tá bom? E colocar pra no tempero, gente. Um super tempero completo, que você pode temperar tudo. Pernil, carne, fica maravilhoso com esse tempero, gente. Tudo vocês podem imaginar, tá? Lembrando que o olecrim é maravilhoso, né? Maravilhoso, ó. Ela tem uma paciência, né, gente? Eu já fiz isso também. Mas ela tem uma paciência. Mas olha que legal, né? É um capricho, gente. É bom a gente ter um capricho com a nossa cozinha, né? Com a nossa casa. A gente deixa tudo organizado na hora de você fazer a comida. É muito mais prático. Olha que legal, viu? Uma super dica aí. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí pra você deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!